Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, o primeiro Papo Genial no cenário novo. Gostou, Filipe? Casa Nova, sensacional, né? Genial. Genial, muito lindo. Aqui, a gente vai voltar a ter dois convidados sempre no Papo Genial hoje, excepcionalmente, temos só Filipe Vilegas, mas ele vai falar por dois, pode ser? Com certeza, combinado. Ah, então tá ótimo. Vamos lá, Filipe, eu queria começar com você sobre o que mais mexeu essa semana e a notícia que vai sendo a mais importante e tal, e ela teve um dia que caiu bastante nessa esteira do medo do adiamento da reforma da Previdência. Exato. Como é que tá o ânimo, como é que tá fechando a semana o ânimo do mercado com relação a isso? Pois é, Denise, a gente teve uma semana de realização de lucros, que a gente gosta de chamar no mercado, quando a Bolsa cai sem um motivo ali específico ou algo que justificasse além do que a gente já sabe. Então, a Bolsa, quando se aproximou da região dos 100 mil pontos, aquela famosa região aí que todo mundo quer e todo mundo espera que ela chegue lá, olhando pro cenário externo com a falta de notícias e aqui internamente com o mercado, na minha opinião, reprecificando ou colocando no preço o cronograma da reforma da Previdência. Alguns players de mercado acredito que estavam precificando que ela já poderia ser votada agora em março. E isso a gente sabe que, poxa, é uma reforma complexa. Depois dos anúncios que a gente teve essa semana com o Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, ficou um pouco mais evidente, um pouco mais claro que pra ela ser votada tanto na Câmara quanto no Senado, isso no mínimo duraria até junho, julho. Ou seja, ela vai demorar mais do que o esperado pro mercado anteriormente. E algumas casas, inclusive, alguns analistas dizendo que isso aí ficaria somente pro segundo semestre. Então, isso acaba tirando um pouco do ânimo do investidor que aproveita de notícias como essa pra realizar lucros, fazer ajustes de posições e ser um pouquinho mais conservador. Isso acaba, então, trazendo esse movimento de baixa pra Bolsa, acaba assustando, infelizmente, o pequeno investidor. A gente teve alguns comentários ali dos investidores que participam com a gente todos os dias, dizendo assim, poxa, eu escolhi hoje pra investir, pra começar meus investimentos em ações e já começo com um dia negativo, um dia de queda. Que azar! Fique tranquilo, né? Não pode apavorar. Não pode. São coisas que acontecem, isso faz parte, isso é renda variável e o cenário continua o mesmo. É apenas um ajuste no ânimo do mercado. O mercado financeiro é sempre assim, né, Denise? Ele nunca é mediano, né? Ou ele tá muito feliz ou ele tá muito triste. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E enxergar esses momentos em que, dado a falta de novidades ou de um ajuste de opiniões e expectativas, a Bolsa vai passar por essas correções e a gente deve enxergar com olhos de oportunidade. E também lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tá hospitalizado. Então, enquanto ele não sair de lá, as coisas não vão andar, porque tem que passar tudo por ele. Tá agora com pneumonia, tá sob cuidados lá. Então, quando ele sair, o negócio tende a andar mais um pouquinho. Espero que a gente tenha boas notícias e que a Bolsa volte a embalar. Com certeza. Outra coisa que a gente teve essa semana é reunião do Copom. Já tava todo mundo esperando, né? Não teve muita surpresa. Ainda assim, mexe com o mercado de alguma forma, não? Eu não acredito que mexa diretamente, Denise, mas eu acho importante a gente comentar aqui pra gente passar pra quem está nos assistindo, pro cliente da Genial. Manteve a taxa de juros em 6,5% ao ano. Amplamente esperado, como você já disse. Mas eu acho importante a gente comentar o posicionamento do Copom hoje em relação a futuras movimentações da taxa de juros. Ele, de maneira bem simples, né? Claro, eu resumindo aqui, ele quis dizer o seguinte. Se o cenário externo ajudar, se houver a aprovação da reforma da Previdência e a inflação tiver ali, ó, mansinha, controlada, haveria espaço pra uma redução dos juros no segundo semestre. Então, isso é uma mensagem, às vezes, pra quem ainda tá posicionado em renda fixa, não sabe se pega um título pós, se pega um título prefixado. Caso esses três fatores aconteçam, cenário externo positivo, reforma da Previdência e inflação controlada, haveria espaço pra quem sabe a taxa de juros sair de 6,5% pra 6,25% ou até mesmo 6% ao ano. Então, saindo um pouquinho do assunto Bolsa, mas aproveitando sua expertise aí, quem tá em título público é melhor, então, se acreditar, se a pessoa acreditar que isso tudo vai dar certo, é melhor ela investir em pré? Não que seria melhor, mas ainda há oportunidade de você estar colocando investimentos dentro da sua carteira, investimentos prefixados. Muita gente tá receoso, né? Porque o que acontece? Se você investe num título prefixado e a taxa de juros sobe, esse título desvaloriza, se você resgata ele antes da data de vencimento. Então, como a gente tá num nível de taxa de juros muito baixo, o investidor fica com receio. Poxa, ainda vale a pena pré-fixado? Tá tarde demais? Enfim, com essa sinalização, eu vejo que, óbvio, os títulos pós-fixados acabam nesse momento sendo a opção com melhor risco retorno. Mas quem quiser arriscar ainda colocando em títulos pré, eu vejo ainda uma boa janela de oportunidade. Teve ano novo essa semana, não é, gente? Não foi aqui, né? Não foi uma pena pedir festa, sempre é bom. Ano novo lá na China e festa, tem um feriado de dias e dias? Denise, eles ficaram praticamente uma semana sem mercado. É mesmo, gente? Que sucesso de festa, hein? Depois é brasileiro que sabe fazer festa. Exato. Mas isso aí paralisa o fato do mercado chinês estar parado mexendo com o resto? Isso, não tem negociação, né? E a gente, aqui no Brasil, a gente usa muito a cotação do minério de ferro, né? Que serve como trigger aí para as ações da Vale, por exemplo. Então, com as bolsas fechadas por lá, não teve a divulgação de dados macroeconômicos, não teve cotação de minério de ferro e outras commodities. E a notícia aí que tá mexendo muito com o mercado lá fora, continua sendo a tratativa do Trump com o Xi Jinping para tentar aí amenizar os impactos da guerra comercial. Como não teve novidade, o investidor lá fora também teve uma postura mais conservadora essa semana. Segunda-feira volta? Segunda-feira volta ao normal. Tá. Então, aí a gente já volta aí com as cotações do minério e as tratativas aí desse noticiário envolvendo guerra comercial. Tá, Jói. Então, vamos falar um pouquinho de ação. Vamos lá. Destaques positivos dessa semana, a Suzano. Teve um dia aí que todas as ações do Ibovespa caíram menos a Suzano. Exatamente. Por causa do dólar, né? Exato. Quando a bolsa cai, normalmente significa que aumentou a aversão ao risco, o investidor com medo, então ele tende a migrar para o dólar. Suzano, como exportadora, tende a se beneficiar, então ela acaba aparecendo essa semana como um porto seguro do investidor, que se assustou ver a bolsa cair e buscou ali se alocar em Suzano. É um dos destaques positivos para essa semana. A Gol está subindo ainda até hoje, por causa da história do ICMS? No caso, não que ela esteja subindo hoje, porque a Gol acaba tendo uma relação inversa com a movimentação do dólar, as empresas aéreas. Mas ela subiu muito bem no início da semana. Essa notícia foi motivada depois que o governo de São Paulo, ele sinalizou que vai reduzir o ICMS sobre o querosene. E isso tanto para a Gol quanto para a Azul. A expectativa é que essas empresas tenham uma economia aí na casa dos 200 milhões de reais esse ano. Então foi muito positivo para elas no começo da semana e agora, depois da quarta-feira, que a bolsa começou a ficar um pouquinho mais temerosa ali, o dólar subiu, aí essas ações acabaram realizando um lucro. Mas mesmo assim, no compilado da semana, elas ainda estão no positivo. E a Ambev? Subiu por quê? A Ambev é uma empresa que a gente fala, costuma dizer aqui, de beta mais baixo. O que quer dizer isso? O beta é um fator ali de correlação com o Ibovespa. Então, quando a gente fala que uma ação tem o beta alta, perdão, tem o beta alta, significa dizer que quando a bolsa sobe 1%, essa ação tende a subir 1% ou mais. Agora, se ela tem um beta negativo, um beta menor, quando a bolsa sobe 1, ela sobe meio, sobe 0,4. Então, ela tem uma movimentação comparativa menos, digamos assim, menos intensa do que a bolsa. Não sei se eu fui claro, mas é uma questão de intensidade. A Ambev é uma ação que ela tende a ser mais tranquila. Quando a bolsa sobe muito, ela sobe, mas sobe menos. Quando a bolsa cai muito, ela até cai, mas cai menos. Então, pelo fato de ela ter um beta baixo e ser considerado uma ação conservadora, por essa característica, nessa semana um pouquinho mais volátil, ela acabou chamando a atenção dos investidores. Acredito também que o investidor colocou no preço aí uma antecipação do balanço dela. Ainda está um pouquinho longe de acontecer, mas ela serviu essa semana com essa função estratégica. Servir como um porto seguro, assim como a Suzano e também uma antecipação em relação ao balanço da companhia. Tá joia. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dos papéis da Vale. Isso. Porque 2019 está sendo um ano, podia já acabar e já começa ano que vem, porque 2019 está difícil e a gente também vê repercussões ainda no papel da Vale, né? Sim. E Brades Park. Que é a holding da Vale. Então explica pra gente como é que foi. Então, Denise, a questão da Vale ainda continua muito complexa a situação. A gente observou uma série de notícias essa semana. Agora com uma maior fiscalização, algumas agências reguladoras, até o próprio governo, está barrando ou interrompendo algumas barragens, algumas minas da Vale. Então isso vai trazer consequências porque vai acabar gerando novas preocupações, a produção dela vai ser diminuída. Então a gente observa que o cenário ainda pra Vale continua muito conturbado no curto prazo, não em relação tanto à produção, mas o risco de imagem, se vai ter multa, se ela vai sofrer processos, enfim. Uma tragédia terrível que aconteceu e apesar de a gente friamente avaliando a ação da Vale, por ela estar num preço atrativo, o investidor que tem ela em carteira ou está pensando em comprar, tem um pouquinho de paciência porque no curto prazo, dada essa instabilidade e a dificuldade da gente saber novos fatos e novas notícias que tendem a impactar negativamente vai complicar um pouquinho mais. Tadiel, obrigada, viu Felipe? A você muito obrigada também. Aproveite aqui este momento pra se inscrever no canal, clica no sininho pra receber as notificações e também deixa o seu comentário, conversa com a gente um pouquinho também, a gente quer conversar com vocês, saber mais de vocês. Semana que vem nesse estúdio de novo e vamos ter mais um outro convidado comigo com o Felipe, então não perca. Um beijo e até a próxima. Amém.